Salve rapaziada, voltando aqui galera seguinte, eu tomei dois navios né, tomei não ó, confrontei com dois navios e fica ali para você puxar eles ali né, tem dois navios para me ser puxado, eu vou tentar bugar o jogo, eu puxei um aqui mas o outro tá lá esperando para ser puxado tá vendo, eu tô puxando esse aqui e eu vou tentar ir lá no outro véio, justamente para tentar matar a tripulação daquele lá enquanto a minha tripulação mata o outro lá, vamos ver se tá certo né, meu navio tá lá ó, puxando o outro lá ó, tá dando um navio de longe, eu vou tentar mesmo assim, os caras ficam aqui pacientemente esperando, apareceu alguma coisa de errado aí rapaziada, é o jogo não deixa, tudo é ó, teve que tomar realmente outro lá, então só para a galera ficar sabendo aí, que não dá para, não dá para fazer o que eu tentei fazer, matar dois navios né, acabar com a guerra em dois navios e depois tentar ali chamar um né, chamar um e tentar no outro, não dá, o jogo não aceita, seria interessante né, mas tudo bem, fica aí como curiosidade, lembrando que o jogo já tá detonado, só vídeo de curiosidade, beleza? Obrigado, obrigado, obrigado.